Que nós podemos funcionar muito melhor, servir aos nossos cidadãos de maneira muito mais eficiente se utilizarmos a tecnologia a nosso favor. O setor público no Brasil é muito atrasado no uso da tecnologia de informação, da tecnologia de telecomunicações, enfim, em todas as tecnologias. Nós somos muito atrasados, nós somos retrógrados em algumas áreas e nós temos barreiras a superar com relação, enfim, às nossas burocracias e em um histórico de formação do setor público. O que se está procurando fazer no Rio de Janeiro é quebrar um pouco essas barreiras e efetivamente trazer a tecnologia para atender o nosso cliente final. Nosso cliente final é o cidadão do Rio de Janeiro, que precisa de serviços públicos, paga caro por isso e não necessariamente tem os serviços na qualidade, na quantidade adequada. Serviços públicos sendo prestados a qualquer hora, em qualquer lugar. E quando o cidadão quiser, não tem como não ser uma síntese do que nós enxergamos em termos de prestação de serviço público para o futuro, utilizando essas tecnologias não só de mobilidade, mobilidade, de comunicação, de informação, porque não é só mobilidade, tem o conteúdo dessa mobilidade, tem os aplicativos, etc. Então, eu acho que isso é o nosso futuro e nós temos que investir nisso. Pensando nisso e para recuperar uma situação dramática que é da Prefeitura do Rio de Janeiro e que foi herdada a partir de 2009, quando o governo assumiu, daí para frente começamos a discutir o que fazer em relação à questão de tecnologia. Demorou um pouco porque precisa ajustar um pouco a máquina, precisa ter recurso para investimento. Então, no primeiro mandato do país, nós não pudemos fazer um grande investimento na área de tecnologia. Fizemos alguns importantes. Esses centros de operações aí, e o 746, por exemplo, são investimentos importantes. Mas se consolidou, nesses primeiros quatro anos, a necessidade de ter um investimento forte, porque sem essa infraestrutura de tecnologia, você não pode pensar num futuro de prestação de serviço público. Então, foi feito um segundo planejamento, 2013-2016, onde está lá, aprovado pelo prefeito, um investimento de 800 milhões para montar uma infraestrutura decente na área de tecnologia para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai significar uma mudança brutal na qualidade da prestação de serviço à população carioca. E vai significar um brutal aumento de eficiência na sociedade carioca de uma maneira geral. Não é só o acesso ao serviço público. Vai significar um brutal aumento de eficiência. Porque a mobilidade, que é a parte constitutiva desse projeto, desse plano de planejamento estratégico de 2013-2016, permite que as pessoas tenham acesso ao serviço público a qualquer hora. Isso é absolutamente revolucionário, a qualquer hora, de qualquer lugar, e quando precisar. Então, não tem aquela história de se deslocar até o serviço físico presencial da Prefeitura. Você pode, através de um device qualquer, fazer um acesso e resolver um conjunto de problemas que você teria que se deslocar, perder a hora, apesar de todo esse investimento que o Osório vai se tornar a área de transporte, que vai efetivamente melhorar a mobilidade do carioca. Mas, se nós investirmos nessa prestação de serviço, utilizando a mobilidade, vai até ajudar essa infraestrutura, porque a demanda será menor. As pessoas precisam se deslocar, não se deslocarão tanto para poder ter acesso ao serviço público. Isso é absolutamente fundamental. Então, se imagina as transações, não só do cidadão, mas das próprias empresas, em relação ao setor público, na sua relação com o setor público. Quer dizer, não dá por isso que eu comecei dizendo que eu jamais poderia imaginar se você fizer qualquer discussão de futuro de cidade sem pensar em ter uma política forte nessa área de tecnologia. E, por isso, eu acho que o prefeito fez muito bem em ter aprovado, no nosso planejamento estratégico de 2016, um volume razoável, bastante razoável, de recursos para a infraestrutura de tecnologia da prefeitura. Eu não estou dizendo dos sistemas da prefeitura, do sistema da área de saúde, do sistema da área. Isso aqui são investimentos em infraestrutura e sistemas corporativos. É um volume de recursos muito grande. Esse ano está sendo dedicado ao planejamento disso. Gastar isso tem que gastar direito, tem que gastar com qualidade. Estamos dedicando esse ano aqui a nos debruçarmos aqui num planejamento de como esses recursos podem ser bem gastos em prol da cidade do Rio. Esse é o estágio que nós estamos passando. Em relação à questão da conectividade, eu gostaria de fazer algumas observações aqui porque eu tive aqui na abertura e teve em sequência a abertura um painel aqui onde tínhamos representantes da Anatel e representantes das operadoras. E ficou aqui, pelo que eu entendi, não pude acompanhar os debates aqui, mas pelo que eu percebi aqui, houve um consenso da questão das antenas. Isso é uma questão importante a ser resolvida. Existe uma articulação no Congresso para fazer uma legislação específica e está se procurando uma solução para isso. O que é uma coisa importante. Os dados foram colocados aqui, a Itália tem 60 mil antenas, o Brasil tem 60 mil antenas com uma dimensão territorial 28 vezes maior. Isso nos chama a atenção de que, evidentemente, algum problema de antena nós temos aqui. Mas eu, como usuário, eu acho que o problema não é só antena. Eu, infelizmente, achei que faltou um pouco dessa discussão naquele debate aqui. Eu achei que a Anatel ia fazer esse papel, de puxar um pouco pela questão do usuário, porque, como essa questão da conectividade é uma infraestrutura absolutamente fundamental, talvez seja um investimento, é a infraestrutura da sociedade do conhecimento. Nós estamos indo para a sociedade do conhecimento, qual é a infraestrutura? A infraestrutura é essa infraestrutura de antenas e redes de fibra ótica, etc., que vai permitir que você tenha, que você consiga fazer tudo isso que se sonha fazer. Tudo isso que se sonha fazer. Então, desde que eu cheguei na prefeitura, demos aqui uns três anos, ele chegou um pouquinho antes, cheguei depois, eu me reúno toda semana para discutir conectividade. Toda semana. E é um problemão você fazer com que o que você licitou, o que você contratou, seja implementado pelos operadores. Isso é um problemão. Nunca me falaram lá que era um problema de antena. Nesse tempo todo, eu nunca vi sequer esse argumento de que era um problema de antena, a questão do atendimento. Foram colocados outros problemas, né? Porque a prefeitura demora a conceder aqui a minha licença de obra, porque você tem que fazer muita obra na cidade para poder passar as fibras, ou para poder botar as antenas, etc., etc., etc. Então, para mim, eu consigo entender essa questão aí da antena, mas nunca me foi dito isso pelas operadoras, e semanalmente eu discuto esse assunto há quase três anos. E não consegui até hoje viabilizar a infraestrutura de conectividade, e é cobrança diária em cima das operadoras, e eu não consigo fazer com que essa infraestrutura seja efetivamente disponibilizada para a prefeitura. E por que isso é tão importante? Porque sem isso, tudo vira sonho. Tudo vira sonho. Tudo isso de app, de mobilidade, tudo isso que foi falado aqui vira sonho. Então, por isso é que eu acho que a sociedade, eu não sei se caiu um pouco essa ficha, de que nós estamos discutindo uma infraestrutura que é absolutamente fundamental para o funcionamento da sociedade. Todo esse sistema de transporte que o Osório demonstrou aqui, que está construindo, vai mudar a mobilidade de transporte do Rio de Janeiro. Esses ônibus têm GPS. Esses ônibus vão gerar informações, e essas informações precisam trafegar, e essa informação precisa voltar para o usuário no seu smartphone para acompanhar o horário de ônibus, etc, etc, etc. Tudo isso precisa de ter uma infraestrutura gigantesca. Senão, vai resolver? Vai resolver, claro que vai resolver. Mas nós estamos pensando muito mais, nós estamos pensando em cidade inteligente, nós não estamos pensando só em montar essa infraestrutura, que já vai resolver uma grande coisa, mas precisa dar outro espaço. Não tem sentido você não pensar hoje em qualquer política pública sem pensar nessa questão da mobilidade. Eu acho que tem que incorporar nas políticas públicas a questão desta mobilidade que eu estou falando aqui, que é a mobilidade que permite ao cidadão chegar à informação na mão do cidadão de qualquer lugar. Então, eu senti falta disso, entendeu, Galatas? Eu achei que essa conversa... Isso é um primeiro problema. Eu encontrei dificuldade com que as operadoras, efetivamente, cumprissem aqui o contratado. Algumas mais, outras menos, mas... E uma cumpriu. Então, se contratada pela prefeitura, não cumpriu o prazo de entrega de nada, nada, assim, com atrasos absurdos, etc. Então, isso é um problema. E não foi por falta de cobrança. Tinha uma outra questão que foi falada amplamente, assim, rapidamente, que é a questão do custo também. Me deparei com problemas enormes. Preços, né? Você contrata o mega, era uma coisa, assim, absolutamente cara. Fizemos algumas comparações internacionais, uma coisa impressionante, o que está acontecendo no Brasil. E o próprio representante aqui das empresas, no debate, falou sobre a questão do imposto, né? Que precisava discutir e tal. Eu realmente não sou especialista nesse tema, mas é muito caro o que nós pagamos aqui. E isso é um problema. Isso é um problema grave, né? Porque nós precisamos fazer... O ministro Paulo Bernardo está aí, preocupado em fazer essa expansão da infraestrutura, para chegar e que a população tenha acesso, e todo mundo pode pagar o preço que é cobrado aqui no Brasil. Então, eu acho que isso aí... Isso é um problema. Você tem problemas do lado do governo, você tem problemas até que ver onde é que é, mas é um problema. Isso é um outro problema. E nós tínhamos um problema, que também não foi falado aqui. Quer dizer, que é o problema da capilaridade. O que é que eu estou dizendo nisso? A prefeitura está em todas essas favelas que o Osório mostrou aqui. Não está só em Copacabana ou no Leblon. Eu tenho que estar nesses lugares todos aqui. As operadoras não chegam lá. Dá para entender por que não chegam. Dá para entender. Porque onde é que vai ter retorno do investimento? Então, eu tenho aí, na zona oeste, por exemplo, uma demanda, uma falta, vamos dizer assim, enorme, de infraestrutura de conectividade. Só que eu tenho muitas escolas lá. Prefeitura tem escola lá. Prefeitura tem centro de saúde lá. Prefeitura tem clínica de família lá. Então, isso aí é um problema. Essa questão da capilaridade também é um problema associado ao retorno que isso vai ter do investimento. Absolutamente, não estou nem dizendo que isso é uma responsabilidade, uma culpa de operadores. Eu estou dizendo assim, é a realidade de mercado. Se eu estou botando algum investimento, eu tenho que botar algum investimento onde tem retorno. E, provavelmente, essas áreas não são consideradas. Então, isso é um problema que a política pública tem que olhar. Essa é uma dificuldade que nós tivemos. Eu tenho que olhar para isso. E, efetivamente, nós temos, ao longo do tempo, formulado aí uma política nessa área de conectividade que olhe essas questões todas, de preço, de capitalidade, para que a gente possa, efetivamente, atender a demanda que nós temos aí do cidadão carioca, em qualquer lugar que ele esteja. Eu comecei dizendo isso. O acesso é de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Como é que eu posso viabilizar isso se eu não tenho uma infraestrutura, não alarga o espaço da cidade do Rio de Janeiro, principalmente a Zona Oeste aqui? Já ouvi pela manhã aqui ontem o nosso representante também das empresas dizer aqui que tem um investimento de 25 bilhões programado aí. Não foi feito em 2012, né? E que vai repetir, provavelmente, aqui no ano de 2013. Eu acho que foi isso que ele falou, ou alguma coisa. Mas, outro dia, o Oi estava também dizendo aí que vai botar no Rio de Janeiro 2 bilhões, 2 bilhões e pouco e tal. Tudo isso são notícias boas, né? E que provavelmente devem, espero que estejam voltadas para resolver essas questões aqui que eu acabei de colocar. E não botei todas, porque ainda tem um problema na qualidade. Então, eu estou falando aqui como usuário. Na medida em que eu contrato, na medida em que eu instalo essa infraestrutura, eu tenho que usá-la. E ela tem que funcionar. Simples, mas não é. Não funciona. Não funciona. Então, o índice de não funcionamento é muito alto. Muito alto. De problema, muito alto. Então, nós temos aí um problema também de qualidade de operação aí, né? Dessa rede e dessas empresas que nós precisamos resolver. E eu estou dizendo isso como usuário. Eu gostaria que funcionasse. Porque eu já recebi, do nosso secretário de saúde, ligação lá. Dez, onze horas da noite. Caiu o link do centro de regulação. O que significa cair o link do centro de regulação? O centro de regulação é onde controla os leitos. Tem alguém precisando de um leito. Aí, me vão parar. Onde é que vai? Bota pra cá. Caiu o link. Ninguém tinha comunicação com o centro de regulação. E gente na cidade inteira precisando de acessar o centro de regulação para levar o doente. Porque teve um acidente aqui. Porque toda hora, estamos conversando aqui, tem um acidente aí. É assim. Toda hora tem que ser alguém, tem que ser socorrido. Caiu o link. Dez, onze horas da noite. Duas vezes a diabo ligou. Me reportando. Então, me deparei. Eu estou fazendo aqui um depoimento de usuário disso, né? E usuário que está lutando para que essas coisas melhorem. E que gostaria que tivesse tudo muito bom. Como eu achei que ficou aqui nesse painel aqui de manhã. Que eu não vi a Anatel fazer esse contaponto aqui. Dessa questão do ponto de vista do usuário. Eu acho que eu devia ter feito. Infelizmente, eu não pude. Tive que sair correndo também. Porque senão eu ia discutir isso aqui naquele dia. Mas eu acho que nós temos um longo caminho aí. A andar no sentido de melhorar essa coisa da infraestrutura. E somos todos, estamos todos no mesmo barco. Isso aqui eu não posso dizer o seguinte. Isso é um problema do Estado. Isso é um problema das empresas. Estamos todos no mesmo barco. Nós temos que sentar e resolver. Porque isso, eu comecei dizendo isso e vou terminar dizendo isso. Essa é uma infraestrutura absolutamente fundamental para o funcionamento da sociedade. Para as cidades inteligentes. Melhorar a qualidade de vida da população. Melhorar a eficiência. O Brasil está precisando de melhorar a produtividade. A socioeconomia já está aqui que pode me ajudar a defender essa tese. A produtividade cadente. Não precisa melhorar a produtividade. A investimento em tecnologia é uma das maneiras de você alavancar isso. Tudo isso você pode fazer com esse investimento aí nessa área de tecnologia. E por isso nós, o prefeito provavelmente pensando nisso, aprovou esse enorme, gigante investimento aí de 800 milhões até 2016 em tecnologia na prefeitura.